Olha aí o galo e mimo radioativo! Tá muito bonito e engraçado! Olha aí gente! Ele cuspindo radioatividade! Nossa, ele é muito forte! Olha só! Caraca! Muito legal, hein? As atmosferas não são caras de bate-bate! E ele dá um golpe de capoeira! Muito legal, gente! Vou pegar um veículo! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Esse quadriciclo jurássico! Olha só que legal, gente! Vamos que vamos! Dá licença, galerinha! Opa! Foi mal, hein? Pronto, chegamos! Pronto, chegamos! Pronto, peguei o estegossauro! Vou deixar ele aqui! Agora vou apertar no segundo player! Opa, opa, opa! Opa! Opa, opa! Ah, gente! Eu tenho que selecionar o seu DNA! Desistir! Pronto, agora vai, hein? Agora com o seu DNA, vou subir aqui no carro! E com o segundo player, vou dar um toquinho! Uma pancadinha! Toma! Pronto! Agora vou escolher o galo e mimo! Olha aí o galo e mimo radioativo! Olha aí o galo e mimo! Olha aí o galo e mimo! Que legal, hein, gente? Agora só desistir do segundo player! Pronto, gente! Olha só que bonito! O galo e mimo radioativo dirigindo! Muito legal, gente! Quem não sabia, aprendeu agora! Olha só! Muito legal, hein, gente! Opa, foi mal! Caraca! Minha nossa! Foi mal, gente! O galo e mimo radioativo é super irado! Olha só! Que legal! Não! Minha nossa! Calma aí, galo e mimo radioativo! Ficou preso aí! Eu não acredito! Vai! Sai daí, galo e mimo! Legal! Ele saiu! Opa, opa! Tem que tomar cuidado aqui, gente! E o galo e mimo radioativo está dirigindo! Ele está dirigindo o quadriciclo! Jurássico! Opa! Foi mal, hein? Dá licença, minha gente! Minha nossa! O galo e mimo radioativo não dirige muito bem, não! Caraca! Vai! Eu não acredito! Minha nossa! Ele está preso aí, gente! Vai, galo e mimo! Vai que dá! Xiii! Agora ficou preso, gente! Não dá mais, não! Vai explodir! Caraca! Esse galo e mimo radioativo é muito engraçado! Batalha de dinos! Toma! Toma! Legal! Ele venceu! O galo e mimo radioativo é muito forte, gente! Toma! 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 Vamos tomar um banho aqui com o galo e mimo radioativo! Ha ha ha! Oi, galo e mimo Toma Calminha aí Toma Olha só, gente, ele quer lutar A dança da luta A dança da luta Toma Tá pensando o que? O galo e mimo radioativo luta muito Toma Toma Hadouken Nossa, gente, ele é muito forte Olha só, gente Que irado Galo e mimo radioativo Toma Toma Caraca, ele é muito forte, gente O galo e mimo radioativo Toma Toma, galo e mimo Toma Hadouken Muito Opa Que isso Toma, galo e mimo E ele está aí cantando Olha só E ele está cantando na boa Toma Toma Já sei, gente Vou pegar um dinossauro para lutar contra o galo e mimo radioativo E vai ser um Indominus Rex Minha nossa, eu não acredito nisso Um galo e mimo radioativo versus um Indominus Rex E vai começar a batalha O galo e mimo radioativo se prepara Vamos tomar distância, gente Mais um pouquinho Agora Caraca Errei o alvo Toma Toma Minha nossa, lá vem ele Toma Que isso Toma Legal Começou a luta Minha nossa, lá vem ele Ai, meu Deus Ai Oi, Dominus Corre Caraca Hadouken Toma 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 Xê Minha nossa, que pisão Xê Tem jeito não, hein Caraca O galo e mimo radioativo não vence o Indominus Rex Minha gente Tem jeito não Eu, hein O galo e mimo radioativo é forte, mas nem tanto O galo e mimo radioativo vai dar um mergulho Caraca Caiu Oi, mergulho Uhul Ha ha Outro mergulho Legal Hadouken É muito engraçado o galo e mimo radioativo, gente Olha só ele correndo O galo e mimo radioativo vence o Estegossauro Se prepara para a batalha Toma 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 Legal O galo e mimo radioativo venceu Ele só não conseguiu vencer o Indominus Rex Aí também já é querer demais, né não? Ha 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 E você? É você mesmo que está assistindo esse vídeo Você está gostando? Tá achando legal o galo e mimo radioativo? Então dê uma voadora no like Mas tome cuidado para não quebrar o aparelho Fica a dica do Caraca Games Olha só que legal, gente Vamos encerrar o vídeo em grande estilo Com o galo e mimo radioativo cantando Ha 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 Preparate Let me see you jump Preparate Get ready Get, get, get Brinca Aí baila Todo mundo Let me see you jump Let me see you jump Brinca Brinca Aí baila Brinca Let me see you jump Brinca 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 Aí baila Todo mundo Let me see you jump Tchau You So He Doug